E aí galera, aqui quem fala é o Ednilson, da Ednilson Relógios. E no vídeo de hoje, galera, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a pulseira do Cássio Duro, beleza? Então galera, já é de conhecimento de todos aí que o Cássio Duro é um excelente relógio, pelo menos na opinião da grande maioria aí do pessoal que gosta de relógio, dos amantes de relogioaria e tal. Pelo menos todos esses que colecionam ou buscam colecionar um Cássio Duro, colecionar relógio, em algum momento eles pretendem ter um Cássio Duro ou já tiveram ou querem ter novamente, só que de outra cor, enfim. Galera, assim, o Cássio Duro, ele é um relógio, vamos botar aí, barato, né? Tem um design interessante, ele é claramente inspirado aí no Marine, no Rolex Submarine. É um relógio extremamente eficiente, tem uma resistência à água excelente, tem um acabamento bom, né? É um acabamento excepcional. É um relógio aí com a coroa rosqueada. O bezel dele aqui, no caso, a catraca dele, galera, é super precisa, não tem nenhum tipo de folga, nada. A catraca é excelente. Aqui é cristal mineral, é um relógio aí que tem o seu fundo rosqueado. Esse aqui é o modelo MDV-107, tá, galera? É o da época que ainda vinha com o Marlin estampado aqui. E assim, essa parte aqui, galera, o relógio em si, não tem do que falar. É um relógio excelente, super bem construído e tal. Dentro da proposta dele, ele não tem o que falar. Agora, já na pulseira, galera, aqui eu acho que isso, claro, é o meu ponto de vista, tá, galera? Depois, quando você passa por muitos relógios, você passa a ter muito relógio, passa a ter experiência com muitos relógios, vários tipos de materiais e tipos de pulseira, você acaba adquirindo uma certa sensibilidade para coisas que outros não dariam importância ou não dariam tanta importância. Essa pulseira dele é uma pulseira ok, é o máximo, tá, ok. Funciona bem, né, o propósito dela, prender o relógio no seu pulso vai funcionar muito bem e tal. Mas, assim, eu noto que todas as fichas que eles tinham, eles empregaram aqui no relógio. E não deram tanto, assim, esmero para a pulseira. Como eu disse, você vai conseguir usar. É uma pulseira que, para o que ela se propõe, funciona muito bem e tal. Mas, galera, é uma pulseira muito ruim. Essa é a palavra, tá, para, na minha opinião, é uma pulseira muito ruim. É uma pulseira extremamente fina, tá. Não é uma pulseira confortável para você usar por longos períodos de tempo. Em algum momento você vai sentir um certo incômodo ao utilizar essa pulseira aqui. Os materiais que foram empregados nessa pulseira aqui, no meu ponto de vista, não é da melhor qualidade, tendo em vista que a pulseira resseca numa velocidade incrível. Ela vai ficando dura, vai ficando dura. A possibilidade dessa pulseira aqui se partir é muito grande. E isso é meio que vai contra o propósito dele, né, que é um relógio de mergulho. Então, um relógio de mergulho você vai usar na praia, né, água do mar e tal. Então, é de se esperar que a pulseira dele fosse de melhor qualidade, tá. Pega uma pulseira dessa aqui, a pulseira... esquece o relógio por enquanto. Pega uma pulseira dessa e compara com as pulseiras que vêm nos relógios da Seiko, as pulseiras que vêm no relógio da Aqualand, que também fazem relógios para mergulho, que por sinal são excepcionais. Na minha visão, eu acho os relógios da Citizen, os relógios de mergulho da Citizen, infinitamente melhores do que os relógios da Seiko. Esses motivos são o que, na minha opinião, me fazem julgar essa pulseira aqui ruim, tá. Essa parte aqui da pulseira não é tão flexível, tá. Não é tão flexível em alguns outros relógios. Isso aqui é muito mais flexível, muito mais maleável. Isso aqui, para quem não sabe, galera, é para expandir um pouco a pulseira, caso você queira colocar por cima de uma roupa de New Prime. É uma pulseira, assim, sem nenhuma textura, sem nenhum acabamento, né. Quando você olha para o relógio, não bate com o que foi entregue aqui no relógio, não bate com o que é entregue na pulseira, tá. Tendo em vista isso, eu tenho aqui algumas opções de pulseira, que eu costumo usar no Cássio Duro, tá. Algumas eu não uso, porque eu acho péssima para ser utilizada nesse tipo de relógio aqui. Uma que eu não recomendo, sob hipótese nenhuma, que seja utilizada nesse tipo de relógio aqui, galera. É justamente essa, tá. A pulseira em nylon, né. No caso, essa aqui é falsanato. É aquelas que são separadas. É uma pulseira, assim, confortável, né. Você pode ver, ela é extremamente maleável. É uma pulseira bem confortável e tal. Mas, é... Eu acho que em uma situação em que você tenha que molhar essa pulseira toda hora, toda hora, acaba dando algum problema que eu tenho a impressão, Então, embora o material dessa pulseira aqui seja confeccionado todo ele em nylon, eu tenho a impressão de que essa pulseira aqui, ela fica molhada por muito mais tempo. E você soa também, ela acaba retendo a umidade por muito mais tempo do que necessário. Então, no meu ponto de vista, esse aqui é o pior tipo de pulseira pra você colocar nesse tipo de relógio aqui, tá bom, galera? Nesse tipo de relógio. Primeiro que eu acho que fica feio, não combina com a proposta do relógio. Esse tipo de pulseira nato não combina com a usabilidade desse relógio, tá? É o que eu acho. E outra que ela fica, no meu ponto de vista, ela se mantém muito mais tempo molhado, né? Fica úmida por muito mais tempo. E eu não julgo ser uma pulseira, assim, muito boa pra você utilizar ela no mar, né? Com água salgada e tal. Eu não acho interessante esse tipo de pulseira aqui para o cárcio duro. Fica muito bem, funciona muito bem em outros tipos de relógio que tem uma pegada mais de combate, né? Tipo assim, um G-Shock. Alguns modelos da própria Cássio mesmo, sendo os modelos da linha Standard. E outros modelos que tem por aí, eu acho que fica mais legal. Aqui no Cássio duro, eu acho que não fica legal esse tipo de pulseira aqui, tá bom, galera? Continuando na temática da nato, eu tenho essa outra aqui, tá? Que eu vejo que é tão ruim quanto essa que está. Porque é o mesmo material, tá? Confeccionado o mesmo material, porém essa aqui é a nato original, tá vendo? É uma pulseira bem mais longa e tal. E ela, além de todos os motivos que me fazem não gostar desse tipo aqui, essa aqui ainda tem um motivo adicional de ser, adicionar volume no relógio, tá? Você coloca essa pulseira aqui no relógio, ele fica muito volumoso. Fica uma tripa aqui sobrando de pulseira. Eu não gosto, eu não gosto. Lembrando, é sempre aqui a minha opinião, tá? Eu não gosto. Esse tipo de pulseira aqui, as nato, seja nato original ou essa falsa nato aqui, eu acho que são os piores tipos pra você poder usar num relógio como o Cássio duro. Embora essa daqui seja muito confortável, mas eu não gosto, tá? Esses dois tipos aqui, no meu ponto de vista, são os piores tipos de pulseira pra você usar em um Cássio duro. Aqui agora, galera, eu coloquei uma pulseira de mergulho, né? Para relógio de mergulho. No caso, essa pulseira aqui é uma pulseira pra Seiko, tá? Aqui, ó, a pulseira Seiko. Ela é originalmente feita pra ser usada no Seiko Scuba Diver, mas você pode perfeitamente utilizar em qualquer tipo de relógio que tenha a milimetragem aqui de 22 milímetros, tá bom? Inclusive, o link pra você comprar essa pulseira e as outras duas que eu acabei de mostrar aqui, vou deixar aqui na descrição. Aqui, galera, a coisa já começa a mudar. Percebem que quando eu coloco uma pulseira voltada para o mergulho, o relógio, o aspecto do relógio fica até melhor? Ó, conseguem perceber? Essa pulseira aqui é uma pulseira com a qualidade super boa, tá? Ela tem toda uma textura aqui, ó, na parte inferior dela, beleza? É uma pulseira muito resistente, ó. Vide a espessura que essa pulseira tem. O encaixe dela aqui na caixa do relógio vai ser sempre perfeito, né? Claro que você tem que obedecer a milimetragem aqui. Vai ser sempre perfeito. Essa parte aqui, que no caso é o arcodeon da pulseira, funciona muito bem. Reparem, ó, o quanto que ela consegue se expandir, ó. Na pulseira original do Cássio, desse relógio, vem esse detalhe aqui também, mas não é tão efetivo quanto esse é. O passador dessa pulseira é extremamente robusto, como você pode ver aqui, ó. Acomoda muito bem a lingueta aqui da pulseira, ó. Não deixa que ela volte. A fivela aqui é em aço. Aqui embaixo tem só um detalhe seco e o tamanho da pulseira, mas não é isso que eu quero mostrar. Então, quando você coloca aqui uma pulseira voltada para o mergulho, vou deixar aqui o relógio assim, ó. Dá uma olhada, galera, como que o relógio fica mais bonito, mais apresentável, ele fica mais robusto, né? Com esse tipo de pulseira. Novamente falando, essa pulseira aqui é uma pulseira de seco, tá bom, galera? Então, é uma pulseira bem mais robusta. Alguns falam que essa pulseira é muito dura. Mas o que acontece? Ela é uma pulseira projetada, né? É pensada, idealizada para aguentar aí o mar, galera. Então, a água salgada, o mar, é uma complicação, né? É uma pulseira para aguentar as intempéries aí do mar. E com o tempo ela cede um pouco e ela vai se moldando ao pulso do usuário, mas nada muito assim contundente. Ela vai se manter sempre um pouco mais rígida aqui, até porque ela é uma pulseira muito espessa, como vocês estão vendo aí, ó. É bastante espessa. Nessa parte aqui, próximo ao arcodeon aqui, ela é mais espessa e afina um pouco até chegar no final, formando essa partezinha mais fina aqui. Aqui já começa a ficar melhor. Não estou dizendo que a Cassio poderia... Ah, vou pegar uma pulseira da seco e botar... Não, não estou falando isso. Estou falando que eles poderiam fazer alguma coisa desse tipo aqui para ficar condizente com a qualidade da obra que é o relógio aqui, tá? Então, essa aqui está entre a... No meu ponto de vista, é o top 3 de pulseiras para você poder usar no Cassio Duro, sendo essa aqui em terceiro lugar. Agora aqui, galera, eu botei uma pulseira... Vamos dizer assim, com a pulseira neutra, né? Ela não tem finalidade, tipo, não é uma pulseira de mergulho, não é uma pulseira de militar, nem nada. É somente uma pulseira que... Para você colocar no seu relógio. Porém, porém, ela é de borracha, galera. Uma borracha muito boa a qualidade dela, tá? Muito boa, flexível. Também é bastante espessa a pulseira, só que é diferente da anterior, que ela vai afinando. Essa aqui não, ela se mantém a mesma espessura até o final dela. Está vendo aqui, ó? A fivela dela é em aço polido. Tem isso aqui, ó. Esse detalhe aqui é para que o passador, ele não sai aqui da posição, uma vez que está no seu pulso. Então... E ela tem dois passadores. Isso aqui eu acho muito interessante. Na pulseira original desse relógio não vem com dois passadores, vem um só. Na pulseira da Seiko vem um passador só, porém, ele é taroba. É um passador bem mais largo. E essa pulseira aqui é usada, tá? É de um outro relógio que eu tenho. Então, é uma pulseira... Ó, você pode ver que ela já tem aquele detalhe de você tira e coloca sem ferramenta e tal. Essa aqui é uma pulseira bem boa mesmo. Eu gosto bastante dessa pulseira. Tanto é que vira e mexe, eu tiro ela e coloco em outros relógios para eu usar. É uma pulseira lisa, tá vendo? Lisa, não incomoda em nada. Você não sente nenhum incômodo com essa pulseira e tal. Eu gosto bastante dela aqui, ó. Tudo dela... A pegada dela é meio que aveludada. Você pegando aqui, ó. Você consegue sentir esse toque aveludado dela. É a impressão que eu tenho. É uma pulseira completamente lavável. Você pode lavar ela aí e tal. Dá água do mar, tá, galera? Ficou um tempo, aí acabou que manchou a pulseira, ó. Tá vendo aqui, ó. Porque ela fica colada no pulso, ó. Isso aqui é sinal de desgaste, tá vendo? Que já tem umas marcas aqui. É justamente de ficar sempre, ó. Tá vendo? Olha lá. Eu prendo. Vem aqui, ó. Tumba. Passa por aqui e vai desgastando. Mas é uma pulseira muito boa. Eu uso bastante ela. Agora aqui, galera, essa aqui é a minha preferida de todas, tá? Essa pulseira eu comprei ela no AliExpress faz muito tempo já. Coisa de anos que eu já comprei essa pulseira lá. E desde então é a minha preferida. É a minha pulseira coringa. Eu deixo ela guardada. Eu uso sempre. Por que essa pulseira aqui é tão boa, galera? Agora, essa pulseira é em silicone, galera. Eu gosto demais. Olha como é que essa pulseira estica, galera, ó. Estica muito. E isso se reflete no extremo conforto que essa pulseira pode dar pra você. Novamente, é uma pulseira genérica, né? Sem aplicatividade nenhuma. Não é uma pulseira de mergulho. Não é uma pulseira pra relógio militar. Nada. É simplesmente a pulseira 22 milímetros de silicone. Por que que eu falo que eu acho, eu imagino que essa pulseira seja a melhor pulseira pra você utilizar no Cássio Duro, tá? Inclusive, melhor do que a original. Lembrando que isso é uma opinião de um cara que não pratica o mergulho com relógio, tá? Eu evito ao máximo molhar o mergulho, nem banho. Eu não tomo banho de chuveiro, eu não tomo com relógio, galera. Mas quando se faz necessário, eu vou cair dentro. Essa pulseira é de um conforto. O silicone, galera, tá vendo isso aqui? É marca de uso, tá? O silicone dessa pulseira aqui, galera, é sem igual. Não tem como escrever pra vocês o tamanho e o conforto. Pode ver, ó, que ela é molenga. Ela é molenga. E você coloca no pulso, ajusta. Se você tiver um pulso um pouco mais largo, um pulso um pouco mais fino e tal, ela vai se adequar perfeitamente. Eu gosto de usar o relógio apertado. Eu coloco no máximo aqui. E por ela, essa pulseira aqui, ela esticar bastante. Então, isso não é problema pra mim. Ela continua justa no pulso e confortável também. Então, ela tem aqui dois passadores, que eu já disse que eu gosto. A fivela dela é em aço inoxidável. Infelizmente, tem o mesmo problema da anterior, tá vendo? Ela é lisa. Ela tem uma parte aqui, côncava, nesse lado aqui, que ajuda o ar a entrar. Então, a água tem um pouco mais de dificuldade pra ser escoada. Porém, essa pulseira, ela não cola no seu pulso como a anterior. Justamente por causa dessa parte aqui, côncava, na pulseira. Aqui dá pra vocês verem que ela tem um detalhe assim. Isso aqui faz com que entre ar. Então, essa pulseira, com facilidade, ela vai se descolar da pele, fazendo com que entre ar, né? Entre a sua pele e a pulseira e a água possa escoar. Dos dois lados, tem essa parte côncava dela aqui. Na parte de fora, não tem nada. É só um detalhe bem simplório aqui. Mas ela é em silicone, galera. Então, assim, se você não vai praticar o mergulho, você gosta somente do estilo do relógio, eu recomendo muito que você compre uma pulseira dessa. De silicone. Não precisa ser igual essa aqui, tá, galera? Eu tô falando, tô deixando em explícito aqui os materiais pra que você busque. E também vou deixar o link aqui na descrição, claro, pra você poder comprar caso você queira. Não é obrigado, tá? Você compra se você quiser. Aqui eu só tô dando a dica de quem usa. Você pode ver, a pulseira já tá bem marcada. Tá com bastante marca de uso, porque eu uso mesmo a pulseira. Aqui tá toda suja já, marca de uso. Então, eu posso dizer pra vocês que, no meu ponto de vista, o melhor tipo de pulseira pra você utilizar no Cássio Duro, tendo em vista a qualidade muito inferior que ele tem na pulseira original, o melhor tipo de pulseira será sempre, para esse relógio aqui, as pulseiras em silicone. Agora aqui, galera, uma que não poderia faltar, né? A lendária pulseira em aço inox para o Cássio Duro. Essa pulseira aqui, galera, você pode usar ela, a pulseira em aço, né? Você pode usar ela para o mergulho, no dia a dia, tudo. É aço, galera. Isso aqui é aço e não vai estragar. É pra sempre, tá? É uma pulseira que adiciona, assim, uma beleza fora do comum ao relógio, tá? Ele traz aí ainda mais a lembrança do Cássio, do Rolex Submarine, como vocês podem ver, ó. Fica lindo demais, galera. Lindo demais esse relógio aqui. Claro que eu vou deixar na descrição o link para vocês comprarem essa pulseira aqui, caso vocês queiram, né? Como eu disse, é uma pulseira muito bonita, muito boa de você usar. Quando você pode ver, o elo dela é maciço. E isso adiciona um pormenor. Adiciona peso, galera. O relógio, ele fica muito mais pesado. Ele já tem a caixa com peso aí, meio que considerável. Quando você coloca uma pulseira em aço com os elos maciços, isso aumenta a durabilidade da peça no geral, mas também aumenta peso. Se você for daquele cara que gosta de usar o relógio um pouco frouxo, vai te incomodar bastante, porque toda hora você vai ter que mexer no pulso, toda hora você vai ter que fazer um ajuste, porque vai te incomodar de certa forma. O relógio, ele fica bem pesado, né? Com as opções anteriores, a borracha, o silicone, a nato, o peso é muito menor. Mas é aquilo, você ganha na beleza, você passa a usar um relógio muito mais bonito, ele fica muito mais bonito, porém, ele fica pesado. Então, o uso durante o dia, por tempos prolongados, pode vir a causar algum desconforto para você. Então, essa aí foi a pulseira em aço do Cássio Duro. Então, galera, essa aí vai ser a minha opinião sobre pulseira, né? No caso, as melhores pulseiras para serem usadas no Cássio Duro. Começando com a pior delas, no meu ponto de vista, sendo a original do relógio. Na minha opinião, é a pior que vem no relógio. Depois da original, a pior que tem são esses dois tipos aqui, tá? Em nylon, as pulseiras nato, tanto a falsa nato quanto a nato original. Eu acho que são a pior combinação que você pode colocar aqui nesse relógio. Aí, começa a melhorar. Deixa eu botar para cá, na ordem que eu gosto de usar. Aí, começa a melhorar. A pulseira... Geralmente, as pulseiras que vêm nos relógios da Seiko são de extrema qualidade. É uma qualidade, assim, fora do comum. São as pulseiras que vêm no relógio da Seiko. Tanto é que eu gosto de usar no Cássio Duro também a pulseira do Seiko. Depois vem a pulseira em borracha de boa qualidade, né? Que, no caso, é essa daqui. Você pode até usar como referência essas pulseiras que têm um engate rápido aqui, ó. Agora, eu vou deixar aqui na descrição. Vocês vão conseguir ver que a maioria delas vem com esse engate rápido agora. Como aqui são pulseiras que eu já tenho há muito tempo, então, até então, não tinha. Essa pulseira aqui é de borracha. É uma borracha lisa, de boa qualidade. Só que ela tem um engate rápido ali. Essa aqui, sendo uma pulseira genérica barata, mas tem uma borracha de muito boa qualidade, tá? Ela sozinha já é melhor do que essas duas aqui. A pulseira original, as duas de Nato. A de Nylon, no caso, né? Essa aqui, sozinha, já é melhor do que essas duas opções aqui. Agora, vem a que eu mais gosto, né? Que é a em silicone. Que é a que eu recomendo para que todos vocês, caso queiram experimentar, comprem uma de silicone e eu garanto que vocês não vão se arrepender. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui na plataforma ajuda demais o crescimento aqui dentro, tá? Aqui embaixo eu vou procurar deixar o link para que você possa comprar qualquer pulseira que você viu aqui na apresentação do vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pelo menos das que eu consegui achar mais barato para você poder comprar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui.